Até onde o mais fraco dos mais fracos Chegaria num mundo como esse Se arriscaria contra sua vontade Enfrendo a morte só por necessidade Isso não é absurdo, pra mim é recorrente Eu sei que vai ser a mesma coisa um ciclo novamente É mais um dia de fato ambulante O que será que me espera adiante? O clima mais tenso, o terror se propaga E o cara da dúvida certa o momento Humanos trocam os papéis com estátua Dois paralisados e ali se movem Fortes, corpos, sangue escorrendo Sem esperança, só estou vendo Se alguém vai ficar pra trás Eu sou que seja eu mesmo Se for pra vocês irem, eu fico Não quero morrer, mas me sacrifico Eu não fui herói, eu só deixei Só mais uma chance, por um suplico Vou de quem foi, eu dei o quem sou Mas meu desespero, alguém escutou Entre eu sei e não, o que me restou É aceitar e ser um jogador Trilharei só Com sombras ao meu redor E então, com sistema e um bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Sei que as sombras ao meu comando Se levantam Que a diplomacia comece Que a vida devolta Se eu acusar I Tô te manter Seus gostos no andar Te fazem Te faz Sei que as sombras Spar shampoo 想 Que a neidromância comece Enquietê E o que é Fixé habrá E o que é E a consequência da sua morte É sua alma, se der minha força Se o sistema que eu mate, eu mato Se ele pede um ataque, eu mata Pois me garante o fato Eu nunca mais serei fraco O mundo cada vez ficando mais na minha palma E um buru, do topo vai cair E o monarca vai colecionando suas almas E um buru, eu quero que venha a mim Vocês sabem meu nome, sabem da minha fama Tem plena noção de mim adiante Visto as circunstâncias, me subestimam Quanto mais duvidam, mais é humilhante É morta e ameaçadora A ilha não tem espaço pra fracos Como sempre ainda a minha própria força Vivam seus fortes, voam seus raros Agora entenderam a discrepância Entre rank S e um monarca Também ficou claro a nossa distância Entre quem só vive e quem ataca Trilharei só Com sombras ao meu redor E é então Com sistema e um bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Sei que as sombras ao meu comando Se levantam Que a declomancia comece Que a vida de volta tem Que os mortos ao meu comando Que os mortos ao meu comando Te faz Te faz Sei que as sombras ao meu comando A ordem não Se levantam Que a neidrolomancia comece O que eu tenho O que é E foi sobre alguém Que era uma piada Sempre foi sobre alguém Que nunca teve nada E hoje é sobre quem Teve uma segunda chance Que antes era um ciclo Hoje é uma jornada E foi sobre minha luta Que era pra me erguer Sempre foi sobre a chance Mínima pra vencer De alguém que levantava Não tinha nenhum porquê E hoje o exército Se levanta pra você Me sinto cada vez Invencivo Toda vez que eu passo De inimigo Até que pra eles Me alcançarem Fique impossível Ultrapassei as barreiras Dos testes Uma outra sombra Viraram minhas vestes Então que a neidrolomancia comece De alguém Até o que é Sentei Que as sombras Ao meu comando Se levantam Que a neidrolomancia comece Que a vida de volta tem Dois mortos Um monarca Te faz Sei Que as sombras A ordenar Que a neidrolomancia comece Onde é que é Onde é Onde é喔 Que aEEE Que aсть Que a neidrolomancia comece